redação do que é a informação na dose certa olá estamos iniciando mais um redação boc news sempre trazendo em assuntos pontuais com temas pontuais novamente de reflexão dos nossos internautas que nos acompanham obviamente as nossas redes sociais muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pela sua colaboração e hoje a gente vai abordar um tema especialmente para os torcedores do santos chateados efetivamente pela repartamento inédito na série b depois de 111 anos de glórias lutas títulos fantásticos infelizmente na última semana o sábado o clube acabou aí caindo para a série b e essa situação realmente lamentável e muita gente aí acabou de certa forma colocando aí como destaque a culpa nas cartas do tarot é justamente isso nas cartas do tarot e dentro desse cenário a taróloga mônica sara ela participou aí de entrevista conseguiu entrevista no jornal à tribuna e isso reverberou de forma negativa porque obviamente a mônica sara não é jogadora não não joga futebol só que jogadores foram incompetentes de simplesmente garantir a vitória do clube e os torcedores acabaram culpando aí as cartas do tarot e claro a taróloga mônica sara que tem 43 anos né de trabalho aí o trabalho profícuo importante nesta área única obrigado pela sua participação a gente vai aproveitar boa tarde para a gente esclarecer o que as cartas é futebol é complexo uma equipe equipe obviamente é um grupo então cada um às vezes tem essas diferenças e obviamente impacta o que as cartas disseram o que as cartas o que você deu entrevista e o que que efetivamente aconteceu a culpa não foi das cartas não obviamente não se veja uma coisa quando você faz uma previsão para o coletivo no caso um time de futebol uma equipe de basquete enfim tem mais de um jogador então você faz o que você calcula você trabalha em cima daquela equipe que entrará em campo certo aquilo é que vai te dizer se está harmonioso se não tá o que acontece mudou um jogador mudou um membro da equipe mudou tudo tudo isso eu sempre explico todo ano se torna até repetitivo mas eu acho importante falar tanto que é a minha sorte a entrevista quando foi dada com o jornalista ligou para mim eu tava com o telefone foi por telefone não foi nem marcado aí eu sempre atendo com a maior boa vontade a todo mundo que procura ea minha sorte que estavam outros dois profissionais de outro jornal que eu dei entrevista também ali e ouviram que eu falei graças a deus deus é muito bom para mim sempre foi então o que acontece acaba se acaba sempre que eu explico no dia seguinte ainda falei com uma rádio no período da manhã eu ainda brinquei eu falei olha tá calculado para equipe tal tal e tal se o joãozinho vai um jogador comer uma coxinha estragada que não fez bem ele não jogar a previsão tá furada não é mais aquele time é outro aí ele ainda brincou no ar esperemos que ele não coma coxinha hoje é bem por aí então a culpa não é das cartas você vê que ali de dos três times que estavam na iminência do rebaixamento só o sasco e barulho exato o santo é o que estava menos pior se não tivesse sido rebaixado não teria sido porque foi mais competente mas porque os outros dois estavam em situação pior porém o que acontece o que estava em pior situação fez a lição de casa fez o que o que o santo devia ter feito jogou olha a goleada que foi no caso do bahia contra o atletico exato por quatro a um na fronte nova os orixás aí ajudar só que os orixás ajudam quem faz a lição de casa é como se eu fizer para você que tá me assistindo a uma soma vai que nada é dito ao acaso nós temos que somar ver sua data de nascimento o ano que vem e tal então eu cheguei à conclusão de que você será regido pelo número 8 ano que vem você vai passar um ano 8 e eu falo assim pra você olha fulano vai ter um ano sensacional para ganhar dinheiro só que o que que acontece você não trabalha como é que tu vai ganhar o dinheiro que às vezes você tem a sorte tem um tio rico aí que tá para morrer te deixar uma herança isso pode acontecer né mas não é assim que funciona então existe algo chamado o livre arbítrio você conhece alguém conheceu um rapaz no baile a mulher conhecer conhecer o cara e falou assim e aí nós vamos casar não é assim e aí nós vamos casar tem que somar ter os números número dele ver o conjunto porque às vezes ela é uma pessoa boa ele também é mas a união dos dois não vai dar certo então tudo isso tem a ver as pessoas acham que as cartas são palavras ao evento e no entanto elas são estudo agora as pessoas têm que saber interpretar e a leitura é interessante né quem conhece o meu trabalho sabe que eu sempre digo esse tipo de coisa então todo ano fazem perguntas sobre a seleção sobre time a time b eu sempre aviso sempre então é bem isso exatamente na realidade a culpa não são das cartas a culpação dos jogadores da comissão técnica enfim da diretoria né que levou aí eu infelizmente o santo essa triste realidade aí além dos ataques infelizmente as pessoas misturam sofreram muitos ataques também nas redes sociais né sim com certeza a sorte que eu me considero até o dia de hoje uma pessoa bastante equilibrada até e eu sei o que eu falei então eu tenho testemunha eu sei o que eu falei então as pessoas também sabem porque eu sempre explico isso quer dizer eu faço apenas o meu trabalho nunca interferir no trabalho de ninguém eu confio no trabalho dos outros cartomantes dos outros místicos mas é aquele negócio o que cabia ao santo jogar e nem isso fez ele tinha ali dos três a melhor chance de não entrar no buraco mas preferiu entrar vai fazer o que né quem sabe daqui a pouco os mesmos que criticar vão te consultar para saber se o santo se volta é bem interessante isso e de todo o coração eu não sou santista eu sou corintiana né então mas eu sempre meu filho é santista gosta demais do time tudo e eu sempre torci pelo bom andamento né das coisas tal eu quero eu moro em santos eu quero que o time fique bem agora seria muito interessante né que as pessoas vissem que não é invadindo o estádio não é abandonando o estádio antes da partida é não é quebrando as coisas que tem em volta xingando mãe de juiz de jogador de tudo xingando a taróloga que vai conseguir tirar o time de onde ele está eu acho que precisa isso competência jogar exatamente competência jogar boa administração né exatamente com a nova gestão aí eu espero de todo o coração que marcelo teixeira aí mais uma gestão mostra a competência de sempre para melhorar a situação do time quem sabe logo o santos vai voltar a ser o santos aí de outros tempos glórias que é um patamar efetivo que merece a gente sempre fala independente do time que você torça mas quem mora em santos tem um carinho pelo santos é claro tem as honrosas exceções porque se é bom para o santos é bom para a cidade de santos gera empregos quantos empregos não são gerados também aqui em santos né pessoas que trabalham dependendo de futebol mas trabalha na infraestrutura na administração do santos e é importante o santos no patamar que merece aí porque é bom para a cidade isso que é importante nesse aspecto e novamente não são as cartas que decidem são as pessoas que decidem as cartas apontam as cartas apontam eu digo para você a indicação você vai se você quiser o nome disso é livre arbítrio é mônica eu vou para a direita eu vou para a esquerda eu te explico se você for para a esquerda tuas possibilidades são tais você for para a direita são tais então você vai para onde você quiser eu tô te deixando aqui as possibilidades entendeu para isso que o tarot serve essa é a função de qualquer oráculo é orientar em todos os aspectos para que você decida o que é melhor para ti naquele momento muito bem Mônica Sara 43 anos é taróloga 43 anos de atuação aí ou seja tem muito know-how e se fosse tão simples assim a Mônica já tava milionária né porque já acertaria tudo isso saberia os números eu tava comentando focando aqui no jogo para fazer o ponto máximo eu ganhei 30 reais né olha que beleza mas já é alguma coisa né eu não sou mal agradecida já é alguma coisa eu não sou mal insistente joga novamente quem sabe né quem sabe né menino mas peguei o meu dinheiro botei na bolsa falei vou jogar nada é porque ela tem tração é você sabe que é uma das tendências desse ano é as pessoas vão ter que cuidar muito da saúde da mente é uma tendência que eu já falei para vocês né então o que acontece vícios em apostas em jogos enfim vão estar muito evidenciados nesse ano que entra então é necessário a pessoa ter um controle um equilíbrio emocional não colocar suas frustrações ali para serem esquecidas naquela hora para não terem problemas desse tipo não é só o vício em jogos mas os vícios em compras online vocês acabam comprando coisas aleatórias às vezes depois a dívida vem né é verdade a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa no próximo ano Mônica obrigado pela sua participação no nosso redação boc news e lembrando que a gente também tem um programa especial especial com a programação específica o que que as cartas apontam agora para o final do ano você que vai nos assistir aí em dois momentos aqui no jornal enfoque então duas oportunidades para você assistir o último programa gravado de 2023 no primeiro programa gravado 2024 mas isso a gente você vai assistir depois o jornal enfoque que a gente volta e agradece muito a mônica sara que deu esses esclarecimentos aqui no redação boc news justamente a respeito da polêmica envolvendo aí que ela acabou sendo o nome dela acabou sendo atacado aí em razão do episódio infelizmente da queda do santos futebol clube mas as cartas simplesmente mostraram uma situação e quem deveria fazer a lição de casa não fez muito obrigado desculpa Mônica mais alguma coisa não somente agradecer pela oportunidade está aqui com vocês mais uma vez ótimo Mônica Sara taróloga obrigado pela participação e a gente encerra aqui mais um redação boc news muito obrigado tchau tchau você preferiu redação boc news informação na dose certa e aí e aí e aí